Bom, hello povo, tudo bom? Meu nome é Nicole, se isso não faz sentido nenhum pra você, eu sou uma brasileira meio louca que mora no Canadá, afã, e hoje é meio que um vlog, eu não sou muito boa em fazer vlogs, já vou avisando assim de cara, e eu vou teclar pro centro, né, eu moro em Ottawa, vou teclar pro centro, então, né, vou fazer um vlog mostrando neve, que é uma coisa interessante pra vocês, se você gosta de neve, dá um like, e é isso, eu tomo banho, né, banho é bom, às vezes, às vezes, não vai, vou me arrumar, vou pegar o ônibus e vamos partir, que eu tô atrasada, como sempre. E aí, clarinha, tô pronta, eu não vendo, gente, eu gosto de botar batom, cheguei, porque, tipo, eu não uso muita maquiagem, muita maquiagem, mentira, porque derrete na neve, a não ser que sua maquiagem seja a prova d'água, eu comprei um spray, fixador de maquiagem, tomara que funcione, mas depois eu só tô com base, e minha sobrancelha é feita, é batom, e vamos partir, como é que tá lá fora? Acho que é uns menos 3 graus, hoje não tá tão frio assim, então bora que bora! Fazer parte do meu vlog, Dá um like pro vlog, vai! Vou pegar uns bagulhos, aí tem pra eu levar na minha bolsa pra não morrer, né, Normalmente eu não vou colher, mas eu vou levar pra não morrer, Isso é muito, 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 muito bonitinho, isso é muito bonitinho! Barrinha de cereais, hein? Você vai? Eu vou, tô com preguiça, gente, não tá fingindo. Coloquei minha bota, gente, isso aqui não é bota de neve, mas, tipo, hoje não tá tão frio, eu tô com dois neves dentro dela. Olha como é que tá, gente, tudo cheio de neve. Neve é bonitinho, mas não é bonitinho, olha se não é uma novela, não é grande, não sei o que. Vou conversar com vocês enquanto tá claro, e tá, tipo, teoricamente quente, e eu posso segurar meu telefone na mão. Se tivesse mais frio eu não faria isso, porque, né, toda vez que eu tento filmar, eu passo os carros de lado de mim, então, tipo, eu fico muito empomagada. Mas, é vida. Gente, olha se que ela desce, tipo, enquanto tem neve eles acham que é Natal, e eles largam pisca-pisca aí. Tá linda, beleza, tranquila. Eu tô assim ofegante, porque eu tô com um monte de casaco, eu tô sentindo é calor. Eu não tô sentindo frio. Fui atravessar a rua, e aqui é assim, tipo, no cruzamento, normalmente, tipo, olha atrás, não tem sinal. Tipo, o primeiro que chega no cruzamento vai dos carros. Tá, o carro foi, quando fui atravessar, tipo, o outro querendo passar, tipo, pé desce, eu tenho que ver isso, querida. Que céu, tudo bem, né, meu amor? Tudo bom, querida? O tratozinho, gente, só pra avisar, tipo, passa um tratozinho do governo tirando pro lado a neve. Por isso que tá assim, praticamente sem neve. Gente, esse aqui é um prédio em construção, mostrar pra vocês como é que é a construção canadense. Isso que vocês estão vendo amarelo, tipo, as paredes, é um comprensado de, tipo, raspas de madeira. Ou seja, não é tijolo, não é concreto, são raspas de madeira, o que eu chamo de comprensado. O prédio é todo assim, um prédio de três andares, só tem, tipo, umas vigas de ferro por dentro, eu acho, né? Espero que tenha, beijos. Gente, esse vlog vai ser uma desgraça, porque não acondicionava e eu ainda me perdia no centro. O que eu vou fazer também de mim com vocês sobre esse vlog ter sido uma bosta, eu botei imagens de neve pra vocês se divertirem. E agora, gente, cadê meu pai? Tá aqui fora da estação de ônibus. E cadê o meu pai, gente, do céu do outro? Tipo, tá escuro. Eu queria ir lá no parlamento, mas tava escuro, não dá pra ver nada. Deu tudo bosta. Mas a reunião foi legal, a reunião é sobre um desfile que vai ter um desfile de moda, minhas irmãs vão tentar. Sábado vai ser o dia lá do teste dos modelos. Então, eu vou filmar um pouco, talvez eu coloque nesse vídeo, não, tipo, não sei, velho, tô muito confusa. Mas qualquer coisa eu coloque imagens de neve, tá? Beijinho e o urbão pra casa. Enquanto eu tô aqui no frio, esperando o meu pai, eu vou conversar mais um pouco com vocês pra, tipo, não errar esse vlog. Gente, eu não tô acostumado, eu tenho vergonha de ir lá na frente das pessoas, me perdoem. Mas, assim, aqui foi uma programada que a gente vai ter, né, pra escolher lá os modelos no sábado. Crianças, tipo, é um voluntariado, né, então, ela voluntaria as modelos. Minhas irmãs vão tentar, minhas irmãs menores, os dois mais velhos, eu não sei. E vai ser bem legal e eu vou participar do backstage, né, do desfile. E eu queria testar pra ser modelo, mas eu tô com um pouco de preguiça, eu prefiro, tipo, ajudar. Até porque, tipo, vai ser legal se eu tiver, tipo, lá por trás, né, ajudando. Que eu vou ficar na parte de crianças, ajudar minhas irmãs, né, se elas conseguirem. O nome do negócio é Runaway for Hope. É pra juntar dinheiro pra um hospital de câncer. E eu tô bem animada. E um pouco de frio também. Bem frio. Ah, meu telefone vai acabar congelando. O telefone congela, gente, meu iPhone congelou várias vezes. Tinha coisa que eu tinha filmado que eu perdi porque o iPhone congelou. Fazer o quê? Uma bosta de vida. O batom durou. Vocês podem notar. E eu espero que vocês tenham gostado, pelo menos, um pouco. Desculpa por ter sido uma bosta, não ter conseguido filmar muita coisa. Mas vocês vão ter algumas imagens de neve que eu vou colocar agora no final. Só pra não ficar, tipo, bosta de vlog, Nicole. Bosta. Confiram também os outros vídeos do canal. Me sigam no Instagram. Porque eu tenho Instagram que sempre falam coisa de minha vida lá. Eu conto a minha vida o dia inteiro no Stories. Eu tô o tempo todo no Stories. Criancinha brincando com o cachorro ali atrás. E eu também, tipo, o maior susto. Eu sou muito assustada, gente. Andando aqui no escuro. Fico muito assustada. Mas o ônibus funciona, gente. Se eu fizer o ônibus, funciona 24 horas. E a parada às 3, 4 da manhã. Vamos dizer que é o Otáua, né, gente. Agora eu vou encerrar isso logo. E fica com a imagem de neve que minha mão tá congelando, meu bem. Beijo. E tchau. 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 Tchau.